Da nossa parte não se barganha esse caso, porque há um compromisso não cumprido da presidente e nós estamos retomando exatamente aquilo que foi compromissado, para reduzir o estoque de dívida dos estados e municípios e reabrir a possibilidade de novas operações que retirem essas unidades da federação dessa asfixia em que se encontram. O governo da União está sendo egoísta demais. Como na questão do ajuste fiscal o governo transfere a responsabilidade por inteiro à sociedade, como se ela fosse responsável pela crise e não é responsável é o governo, nessa questão do indexador da dívida o governo quer repassar toda a responsabilidade para estados e municípios e com isso nós não podemos concordar.